Bom dia pessoal, vamos começar mais um dia, claro que vamos, hoje é 26 de julho de 2022, é uma terça-feira, estava de folga ontem eu do meu serviço, então hoje vou começar oficialmente a semana no meu trabalho. Então vou começar a fazer a nossa skin care, ontem consegui fazer uma faxina nas minhas coisas, nos meus produtos de beleza, fiquei tão feliz, eu já tava horas pra fazer isso. Vamos começar com a nossa aguinha micelar da Nivea, muito maravilhosa, sério, esse é o melhor produto da Nivea, eu arrisco ir assim embaixo porque realmente ele é muito ultra mega maravilhoso. Então a gente começa limpando o rostinho para colocar os demais produtos e não esquecer do pescoço nunca, jamais. Ai gente, tô tão branquinha, tô precisando tomar um sol. Ó, tá vendo? Vamos começar limpando, limpando, já dá aquele up, já dá aquele gás, chegar com tudo, né? Três dias de feriado, a pessoa tá proibida de chegar reclamando, né? A pessoa tem que curtir o dia. Vamos começar com o nosso olhinho multibenefícios do Boticário maravilhoso. Nem vou contar uma surpresa pra vocês que quarta-feira conseguiu um horário com a minha cavaleireira maravilhoso, que é a Elisa, aqui em Nova Petrópolis. Então, assim ó, vão ser os últimos dias desse cabelo podre e horroroso. Isso eu garanto para vocês. E hoje nós começamos com a primeira aplicação do nosso Vitamina C da Garnier. Vai sair um vídeo fazendo resenhão desse produto aqui, ó, Top Maravigold, que é a Garnier. Simplesmente tá esquecendo nas suas propagandas, né gente? Sério. Garnier, você tem um produto Maravigold pra mim, que vocês já fizeram, é esse produto aqui, ó. Ele é o produto mais top da galáxia. Sério, ele é muito maravilhoso. Eu acho que eu vou largar a resenha pra vocês entre hoje e amanhã. Vamos ver como é que vai estar a minha Wood Vibes. Aí eu faço. Depois a gente vem com o nosso ácido hialogronico, o aqua cheli do Boticário. Ai, tem diferença usar todos esses cremes. Claro que tem. Isso mesmo não estaria aqui passando, né? Óbvio. Isso é óbvio. Nosso Anticinais da Revitalift. Maravilhoso também. Não temos o que falar desse produtinho. Ai, top. Ai, gente, a gente esqueceu de um produto, o nosso sérum, o Cronos. Tá, agora. Perdeu a ordem, vamos voltar. Ai, gente, desculpe. Eu acho que vou começar a etiquetar esses produtos. Tanto produto. E agora a gente só tá com esse clareador de olheiras da Natura. que também já tá quase na finaleira, né? Ai, gente, não sei por que que esses produtos acabam produzindo. Não entendo isso. Podia primeiro um ia acabar, depois o outro acabar, depois... Limplamos a nossa necessaire também, maravilhosa. Ai, eu tô me mexendo e já tô ficando com calor. Mas não dá pra ir muito pelada, não. Depois a gente fica dodói. Aqui na Séia, assim, se a gente começa ir muito pelada... A gente fica dodói, não pode. Ai, vamos esconder essas... Essa cara de cansada aqui. Ontem... Aproveitei o dia em família e tal. Postei algumas imagens lá no meu Instagram. Me segue, arroba, vlog da Beta. Mas pouca coisa. Ontem, na verdade, era feriado municipal aqui em Nova Petrópolis. Que era o dia do colono. E aí... Eu fiz uma homenagenzinha simplória, mas uma homenagem pra minha vovó, que ela era uma coluna, né? Mãe da minha mamãe. Criou doze filhos solita. Mas criou sozinha porque ela teve a perda muito prematura do meu vovô, que morreu muito novo, né? E aí ela criou esses doze filhos sozinha. Tudo vindo da agricultura. E minha amiga, tudo que ela fazia era muito maravilhoso. Maravilhoso. Acredite. Uma grande mulher. Fiz uma homenagenzinha pra ela lá no Instagram. Se você puder curtir por lá ou ficou curiosa, vai no meu Instagram, arroba, vlog da Beta. Hoje a gente tem uma agenda interna no trabalho. Não é todo mundo que vai trabalhar. Então, mais o escritório. Eu vou aproveitar pra organizar muita coisa, porque essa semana é semana de evento. Muita coisa tá pra acontecer. Acho que eu não contei pra vocês ainda, né? Que eu tô organizando um evento essa semana. Não? Fazer um vídeo sobre eventos. Aliás, eu tenho formação em produção de eventos, tá, mamãe? Não sou nenhuma amadora no assunto. Apesar de... Já quando tá fazendo uma coisa e parece que o pessoal tem o prazer de dar pra trás, assim. De querer que o troço dê errado. Pois é, gente. É uma situação. Mas como eu sou uma excelente profissional e Deus tá sempre comigo, geralmente essas pessoas só desejam. Ok? Não acontece, né, amor? Bom, então vamos soltar esse cabelo aqui que já... Nem eu me aguento mais. Mas vão ser os últimos dias desse cabelo chechelento, horroroso. Fizemos o nosso cuidado da pele, fizemos a nossa maquiagem. Só tá faltando o brinquinho. Vou deixar o resultado lá no Instagram, arroba vlog da Beta. Desejo que você tenha um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Volto pra contar um pouquinho mais desse evento que eu tô produzindo lá, que eu acho que vai ser muito legal. Um super beijo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, que aqui a gente tem vídeo todos os dias. E agora eu fui. Tchau! Tchau!